Olá a todos, meu nome é Mark Blyer e bem-vindo ao Jogun Delfo da C Mais um dia, mais um episódio para membros Se peidaram membros, acabei de dar um spook, né? No que? No jogo Então gente, tamo lá de novo E esse promete ser mais assustador que os outros Ah cara, vou falar para você, hein? Nunca consegui passar da terceira noite, eu acho Cara, eu vou ter que reclamar de um negócio aí, super técnico, mas que esse jogo me deixa puto Os pixel artes desse jogo não são verdadeiramente pixel artes, eles são fora do lugar Quem disse? Porque os pixels não tem um tamanho base, tipo, cada coisa tem um tamanho de pixel diferente, cara Tipo, não deveria funcionar assim, tipo Olha ali o balão, ele vai um pixel abaixo da mesa, tipo, da beira da mesa Não teria como isso acontecer num pixel artes verdade O Fred, Gold Fred Oh, ele comeu um cara Tem um cara dentro dele, ele comeu um cara Beleza, então Ô, mas eles... Pô, esse moleque só chora, só chora O famoso chorão do carai Mano, essas linhazinhas da tela é até para mostrar Não, eu sou o cara O moleque tá andando sozinho Não, eu sou o moleque Não, 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 porra Tu é o moleque no... Na casa? Sou Aí, o que que acontece? Eu me deixo em dúvidas Tem várias dicas, tipo, um momento que eu... Ih! FNAF já... Já empurrou ele, ó No chão O FNAF! Carai, FNAF tá puto Mano, o FNAF te derrubou, cara Oh, não, de novo Tá, é a hora, já Olha, skip 2 hours Dessa vez eu não vou... Eu não vou nem falar nada Vou deixar simplesmente o Gia provar que ele é gamer Não tem 1 minuto Chega no 50 Liga no 50 só Só no 50, confia, confia no 50 Deixa eu deixar passando o 50 Ah, sabia Eu sabia que havia um sustinho Não, 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 mas ó 40, 40, 40, 40 No 40 eu ligo Vai No 25, 25, 25, deixa chegar Não, que isso, cara, que isso 25, 25 Agora, agora, liga, liga Ó, eu falei, 25, ó Confia, confia No 18, 18, 18 Isso, cara Já era, já era, eu vou morrer Ai, vamos tudo morrer Ai, vai Ai, meu Deus Meu Deus, meu Deus, mano, eu tô falando Ai, cara Ó, no, no 8, no 8 Tá, espera até o 8 Espera até o 8 Espera até o 8 No 7, na real Porque senão, no 7, no 7 Porque senão vai ser a última chance 7 Vai Ah, que filho da puta Não, vou ficar aqui Ele vai me assustar Vai tomar Vai tomar Too bad? Oh, hell no Mas aí, o que que tu ganha? O que que tu perde ali? Duas horas a menos, hein? Mas na primeira tentativa só É isso, gente, fodeu Tu é louco Fudeu Ai, caralho Gente, agora fudeu Porque é a terceira noite mais tensa Daqui a pouco vai vir o Foxy Tô fudido Tô fudido Tô em choque Aí, ó Já senti um friozinho na bunda Cara, isso não tem nada a ver com o jogo não, cara Não Eu tô sentindo um formigamento na borda do meu anus Ó, tu tem todas as fãs do mundo agora Checa delícia Ai, já Eu ouvi dizer que a galera tá vendo o mouse sim na tela do GTA 4 Só pra te lembrar desse fato Se tiver, eu vou processar Cara, e tem dois mouse Tem dois mouse Tão vendo nada O povo gosta de falar O povo gosta de falar Tão vendo mouse nenhum Eu tô vendo dois Não, vocês tão vendo dois Eu tô vendo zero Eu tô vendo zero O dono do computador não tá vendo nenhum mouse Ai, ele entrou The Repositives on the house Ó, o Repositives tá na onde? Dei no armário Filha da puta Filha da puta Fudeu Fudeu, nossa, gente, é agora É agora Tá, pera, tu já morreu, já Já pode tacar salzinho na minha bunda, vai Pode devorar Quê? Devorar minha bunda com sal Por que que ele faz isso, cara? Não tô com certeza Sei lá, ele adora, ele adora comer bunda Que isso? Fantasma Meu Deus, cara Guardando coisas aqui, tá ligado? Me fala aí, curiosidades do mundo que mais te intrigam Curiosidades do mundo que mais me intrigam? Cara, que esse negócio... Calma, calma, calma Eu tô chocado, calma Calma, calma Que isso? Que isso? Porque a luz tá piscando? Que porra é essa? Acho que mais alguém entrou, hein? Que isso? O que está acontecendo, gente? Ah, ele vai assustar, vai assustar. Aqui, a luz está piscando. Estou escutando o passo. Tem alguém vindo... Corredor da esquerda. Era o corredor da esquerda. Que isso, cara? Que bom dia! Eu não quero mais! Pior que eu tomei um susto nesse. Eu estava pegando a minha balinha aqui. Usando uma balinha? Você soltou o som da diarreia? Alguém soltou aquele som da diarreia que começa com aqueles estalos na cerâmica? Acho que você está alucinando. Será que eu estou ficando louco com o som da cerâmica? Checa teu vaso! Não, não. Checa tua cadeira aí. Caralho, você fica assim na face de cerâmica. O som do teu cu, a merda batendo no cu. Cara, mas essa noite já começa a puta. É, eu estou falando terceira noite maldita. Vocês já fizeram a chuca? Já. Sabão no ano, sabão... Na real, é só botar um pouquinho de água e o sabonete balançar. Faz mal jogar sabão dentro do cu? O sabonete dentro do cu e chacoalhar? Não. Tá bom. Eu acho que não. Se não, eu desisto da ciência e eu viro cristão de vez. E estou olhando aí dentro, se tu sabe que ele não passou ainda. Ah, sei lá. O Sergio Foguets lá, que é o dono da ciência do Brasil, ele falou que pode botar sabonete no cu e o chacoalhar. Ele falou, né? Aham. E o Sergio Foguets, que está... Está indo lá na academia. Estou orgulhoso dele, hein? Deve ser difícil fazer isso. Sentar para os marombas. Deve ser difícil sentar para os marombas. Ele já perdeu 14 quilos, cara. Caralho, só que... Só sentando. Caralho. Só sentando. E dizem que dá no emagrecimento. Exatamente. E dizem que dá no exercício. Aí, o Sergio provando todo mundo. Vai ter alguém aí? Agora na esquerda. Meu Deus. De onde que tiraram isso? O Sacani fez um vídeo socando. Sacani socando. Caralho, pior que é um ótimo nome, mano. Se liga. Sacani socando. E na esquerda, na esquerda, certeza. Sacani não é o Sergio. É a minha pessoa, gente. Agora atrasa, agora atrasa, atrasa, atrasa. Sacani? Agora na direita. É verdade, é verdade. Tu não sabia que era a minha. Eu confundi o Sacani com o Maromba. Ai, meu Deus. É o cara... Cara, por que tu não ligou? Ah, mano, eu não vi nada. Ele tava no escuro. Não, eu não vi nada. Ah, tá, entendeu? Eu não vi nada. Ah, fodeu, gente. Fodeu. Eu vou ficar aqui pra sempre. Caralho. Fica falando que o Sergio tá quicando pros Maromba. O Sergio tá quicando pro... Com o nome dele. Cariane. Cariane. É isso que eu queria falar. O Sergio tá quicando pro Cariane, pô. Agora eu passo. Eu passei a ideia que eu queria passar. Caralho, o cara tá recém 8 minutos de episódio, já perdeu duas vezes. Agora eu vou passar. Sergio quicando pro Cariane. Ué. Cara, é só ficar fazendo esse loop, eu acho, nessa noite. Ah, e nesses momentos? É direita, esquerda, atrás. Não, é esquerda agora e é atrás. Que vem uma supermodel pra mim. Que a Chica é uma supermodel. Agora atrás. A Chica é uma supermodel? Vai ter que ir direita e olhar pra trás, então, agora. É uma atrás de Chica, atrás de Chica. Certeza, se liga. Ih, tá na esquerda. Vamos escutar, vamos escutar. Godenho. Tá uma atrás de Chica agora. Necas de Pitibirombas. Que isso, cara? Ouvi, ouvi barulho, ouvi barulho. Barulho arrepentente. Acho que é atrás, hein. Não é aqui, ó. Necas de Pitibirombas. Acho que é atrás, hein. Necas de Pitibirombas. Alguém entrou, eu acho, hein. É, eu tô ouvindo o passo. Oxe. Que? Que isso, os dois. E o da esquerda? O da esquerda. Deve ser o... Como é que é? Bonnie? Bonnie. Bonnie e Clydes. Caramba, que merda de jogo, cara. Oi, é sério. Esse estilo de jogo, eu acho só uma bosta, cara. Não dá, não, cara. Necas. É só nervoso sem pausa, cara. É só pra tu ficar muito em choque. Ainda mais esse que é o som. Nossa, raposita, eu não posso deixar o raposita entrar. Se o raposita entrar, ele ficaria e fodeu. Eu vou ter mais um lugar pra... E ele é tipo um timer, o raposita é tipo um timer. Na direita, na direita. Como assim? Tipo um timer. Liga a luz. Ah, não brinca comigo, cara. Fudeu, acho que ele entrou, hein? Ele entrou não. É se ele entrar, a porta do meio mexe um pouquinho. Na direita? Tá tendo um passo, cara. Não é preciso. Então, eu também ouvi. Que isso? Pior que o meu jogo, mesmo eu tendo colocado no máximo, ainda não tá tão alto. Não consigo nem ajudar com o som. O passo é bem... É. Só é um negocinho bem de fundo mesmo. É bem... Todos os sons são bem de fundo, só pra você dar sacanagem. Nossa, agora é certeza. É, pior que foi os passos, mas não ouvi respiração, mano. Não vou acender, foda-se. Atrás. Vou ver aqui de novo. Atrás, esqueceu de olhar atrás. Filha da puta! Cara, eu não escutei porra nenhuma. É, então bem de levinho. Era ele respirando. Ai, ai, eu adei esse jogo! Eu adei esse jogo! É sempre do começo da... É, do começo da noite, mano. Não, sim, sim. Nossa, cara. Não, tá maluco. Tô falando, chegou a terceira noite, é maldito. Eu acho que vai ser o primeiro episódio mesmo que se para não vai ter nem 20 minutos, porque... Vamos ver. Recém agora vai dar 12, acho que vai lá pelos 15 e o dia perde de novo. Ô, meu, o horário do jogo tá certo, ó, 12. Porra. Gostou? Cara, eu não sei se era quarta-noite, sei lá, que já no começo eu iluminei e já tinha um... A chica comendo, meu rabo. O rabo. Meu rabo. O rapazi também entra, você nem vê, você piscou e já entrou. Rapaziada, semana que vem é um jogo mais feliz aí, tá? Se Deus quiser... Será? The Sims. Espero que sim. Acho que tudo jogo é triste. Série de The Sims, será? Finalmente? Ou ia ser o I, ia ser pique aí? Até o fim do game. Caralho, até zerar. The Sims até zerar. The Sims até zerar. Eu vou tentar até conseguir pôr fogo num bebê. Mas é muito fácil. É fácil? É muito fácil. Ah, ele entrou. Que causada. Aí vai assustar, vai assustar. O Vitor age como se ele nunca tivesse tacado fogo num bebê. O botão de fechar a porta fica a tela preta, que isso? Alô? O botão de fechar a porta tá a tela preta, mano. Que isso, quebrou o jogo, já. Oxi. Tem que ser eu jogando... Ah, não, só falta esse daqui também, tá a tela preta. Não, acho que só tá... Ah, eu fechei, eu não deveria ter fechado. Vaza, vaza, vaza. Fudeu, piscou o negócio, os bichos vão comer minha bunda. Isso que eu não entendo, como é que descobre isso? Não sei, é só pelos sinais. Não, tô falando, tipo, como é que tu descobre que tu não pode fechar, que tu não pode... Tem um tutorial do game, se tu nunca jogou e tal. É, então, se você fechar sem escutar som, eles vão mais chegar perto mesmo. Não, mas tu não entendeu, tô falando. Como é que descobre isso se tu nunca jogou o game, é isso que eu tô falando. Cara, eu acho que é só... Sei lá, rezando. Eu acho que é porque tu faz, aí tu vê que eles chegaram rápido pra caralho e não faz nunca mais. É. Deve ser isso. Eu realmente não entendo. É só pra tu jogar e jogando e aprendendo o que tu quer fazer. Cara, eu acho que aquele alertinha no começo fala, eu acho. Pode ser. E muito provavelmente também que a maioria da galera que joga isso é criança e eles devem ver vídeo de 90% dessas coisas. Não, sim, eu acho que a maioria do povo deve ter visto um vídeo em algum momento antes de ter... Mas é que eles vai errando milhões de vezes até aprender como é que faz de passar de cada noite. Porque tem umas coisas mais específicas ainda, tipo, essa do Foxy, na terceira noite o Foxy vem correndo e entra no armário. Sim, mas tipo, só jogando e o Markiplier não vai ter um vídeo, eu acho. Ah, não, acho que não mesmo. Até a parada do... Até a parada do Foxy mesmo, ele não explica que tu tem que manter a portinha fechada pra ele diminuir e voltar a ser um bonequinho. Então tu que aprendeu isso aí, tu aprendeu como? Sozinho. Eu não... Não, acho que foi no Alonso. Tu não olha no armário faz um tempo, hein? Só foi, já. Saiu do armário, já? Susto? Filha da puta. Isso é fechado. Ó, aí tem que manter fechado até ele voltar a ser bonequinho. Volta a ser bonequinho, filha da puta! Quer ser uma bonequinha, já? Nossa, achei que tinha sido na esquerda. Quero. Meu Deus, tá na esquerda. Vai, tá... Já vai tá na porta então, Spyro. Espandei. Ó. Eu vou. Esquei. Piscou, sei lá por que. Boneca atrás. Spook Times. Pera, tinha alguma coisa na direita ali, não tinha? Spyro algum demônio. Ai, meu Deus. Cara, tu já chegou mais longe que tu chegou até agora, eu acho, hein? Mano, tô mandando muito ou tô mandando pouco? Ai, meu Deus. Pouço. Ó, barulho na esquerda, né? Vai pra esquerda, vai pra esquerda. Ele já deve ter voltado a ser pelo menos o boneco de pé. Deixa eu ver, deixa eu ver. Fecha a porta. Tem, tá aí, tá aí, tá aí. É, eu ouvi. Ó, aí o espaço dele ir embora. Tá vendo? Aí agora que eu posso abrir, ele sumiu. Porra, é muito, muito tenso. Sai, boneco maldito. Fecha o... É. E aí depois já fecha o Fox. Nossa, nem f... Eu ouvi no último segundo. Eu quero dar bunda! Eu quero dar bunda! Eu quero dar bunda! Que... Eu quero dar bunda! Que isso? Acho que tu tá aprendendo essas palavras. Eu entendo a reação... Caralho, moleque. Eu entendo a reação do Speed, cara, de ter sacado o Bilacro. Cara, eu não sei se foi nesse, mas a raiva é facilmente... Não lembro... Ele não foi de raiva, ele viu a tica. Foi de puro tesão, cara. Ah, cara, mas... Pô, tu joga quatro vezes isso daí, já é demais, cara. É, pra caralho. Pra caralho. Eu já tô meio assim. Será que a gente vai outra? Porque falta três minutos pro fim do vídeo. Ah, vai a última, vai a última. Última. Três? É, porque a galera tá aqui pelos 20 minutos, né, cara? Fazer o que é. Não, mas falta quanto? Três minutos? Acho que dá pra passar, velho. Dá, é três minutinhos eu passo. Tranquilo. Pior que não é o tempo certo. Teria que ser até os 22 minutos, se não me engano, por aí. Vai, tu consegue. Mas se tu conseguir, tá valendo, cara. Ele vai morrer antes. Eu consigo, eu consigo. Quer dizer, ele consegue. Provavelmente ele consegue. Cara, mas esse jogo é de ficar maluco, cara. Todos os Five Nights. Esse daqui, principalmente, porque eu tenho que escutar, sei lá, sentir vontade. Esse daqui eu acho que é o mais tês de todos, por causa que você tem que escutar. Mais tesuda de todas? Sim. Esse é o mais tesudo. Também? A Tica, mano. Uma delícia. Tá maluco. Cara, eu te falei que ela tá toda cagada nesse jogo aí. Tia, 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 tia. Tia, tia, tia. Porque tu já parou de fazer live, ele tava com medo que isso acontecesse, cara. Ah, eu tava jogando muito FNAF, mano. Pior que tu tava mesmo em live. E era sempre o 4, era só o 4 que eu jogava. Sempre por causa da Tica. Sempre por causa da Tica. O melhor é que tu segue ruim nele mesmo, pra eu ver no Monty em live. Sim. É, te chamou de horrível, gente. Que isso, que isso. Tá falando que eu não jogo Five Nights Bay, mano? Olha. Vai tomar aqui, causada. Eu odeio os games. Foi speedrun de morte, né? Deu nem três minutos, cara. Deu nem um. Não deu nem o tempo do vídeo. Porra. Dá pra ir outra. Deu o tempo do vídeo, tá? Não, tá 18. Fecha a porta, só pra gente ver o que acontece. É, eu vou fechar e deixar ela fechada e iluminar depois. Tem como fechar as duas? Não. É porque, ó, eu fecho, mas se eu soltar ela abre, ó. Deixa eu fechar um tempo e iluminar. Fechar. Não, deixa eu fechar muito tempo. Vai. Oxi. Não, não, calma. Mais tempo, ó. Nossa. Muito tempo, tem que ser muito tempo. Se escutar um bom de fundo, ignora. Aí, ó, ele tá na porta, eu acho. Ah! Ah, esse jogo é muito easy, cara. Ó, eu vou ignorar atrás. Achei foda. Nem precisei. É isso, rapaziada. É isso, gente. Esse foi Five Nights at Freddy's 4. Quase zerei, hein? Que grande merda. Cheguei na metade. De seis, três. Nossa, palhaçada esse jogo, hein? É seis noites? Qual o sentido? Ah, não. Cinco. Pera, é cinco noites? É, Five Nights. Fez duas? Aí, ó, metade quase. Quase. É bom, tu chegou na metade, se tu considerar duas noites e meia-noite. Pô, mano, essa casinha aqui não passa uma vibe nostálgica, cara? Não? Vocês nunca tiveram uma casinha assim? Isso é uma casa no meio do nada, cheia de bichos malditos. Meu Deus. Lembra a minha infância. Rapaziada, nessa você vai deixando o seu like, tá ligado? Deixa o seu like, rapaziada. O like monstro. Se você viveu lá numa casa cheia de monstros. Você já vai deixando o seu like. E se tiver mais FNAF para membros, não vai ser o 4. Tá maluco? Nunca mais abri esse jogo. Pelo amor de Deus. Vai ser aquele outro lá, Security Breach. É, isso é bom, hein? É o favorito do Gê. É, o Gê falou que é o melhor de todos. E quem não gosta é burro. É bom para quem o cérebro não funciona direito. Não, 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 não. Não, não, não. É uma tal de barbara com os big melão. Big titties. Big titties. Quando o Roman disse, não fiquei mais triste. Já peguei um barco para a Liberty City. O sul lunático na Katsubing. Mesmo com o nome de Liberty City, vocês vão sentir o meu lib de bruxo. Já vou direto com o clube de strip. Vejo o DJ Sandi, canto de ouro. Esse é o meu sonho, American Dream. Mas se esse vamo estiver, mentir. Essa cidade vai ver o seu fim. Vai sofrer pela fúria do Kyo. Muito obrigado, prêmio, Nico. Muito obrigado. Vim até aqui para os streets, tá? Fica fodido, ficar na mesa. Sem Lamborghini, sem costas, sem nada. Mas o que ainda não tem? Ei, Nico, é o Roman. Let's go bowling. Aqui nos estates a vida é boa, né? É mentira uma bosta. Tu vai dormir no sofá e fuder com as tuas costas. E a máfia inteira atrás de mim. Eu te obrigo a por um fim. Tudo porque sou um primo lixo. Te tiro de casa pra jogar boliche. Mallory, Michel, larga a house pra jogar. Vamo ir no boliche, depois bó pro bar. Com o bar vai pagar uma ceba bem gelada. Porque teu primo não tem grana, é um fudido e não paga.